O caso da empresa Mind, administradora de páginas de fofoca com mais de um bilhão de seguidores e que foi a grande responsável por disseminar pela primeira vez a notícia falsa que acabou matando uma jovem chamada Jéssica. E o vídeo do Daniel Penin, que se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aí pra você clicar e assistir, e que desmascarou, que desmantelou toda essa rede de disseminação de notícias falsas, de cancelamento de adversários políticos e de descancelamento de aliados políticos, muitos deles, se não todos eles, simpáticos e envolvidos com o governo Lula e com a Rede Globo. O que tudo isso tem a ver com o PL da censura e a volta do PL da censura, que nós conseguimos barrar, você que acompanha aqui o meu canal, você que acompanha especialmente o meu Instagram, porque eu cobri isso em tempo real nos stories, mostrando o risco logo que aconteceu, esse caso da notícia falsa que acabou sendo espalhada por diversas páginas de fofoca de esquerda, que inclusive eu já ingressei com requerimento de informação para exigir de todos os ministérios se há algum contrato, se há algum repasse de dinheiro público para a Mind ou para qualquer uma das suas páginas administradas. Houve recentemente um encontro do presidente Lula com influenciadores de esquerda, muitos deles ligados à Mind ou a contas a influenciadores, a páginas administradas pela Mind. E além disso, há uma vontade que está sendo muito patrocinada pela Janja, a primeira dama que eu já coloquei aqui várias vezes. Não tem voto, não tem legitimidade democrática nenhuma, mas ainda assim, pauta o debate político nacional, age como se fosse ministra de Estado, age como se fosse uma pessoa eleita, age como se tivesse legitimidade do presidente da República e tem influenciado diretamente o Congresso Nacional. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, atendendo ao apelo, inclusive, você que assistiu o vídeo do Daniel Penin, você quer desmascarar essa rede de disseminação de notícias falsas, de destruição de reputação, de destruição de vidas, que não está sendo denunciada pela grande imprensa, já que vários veículos da grande imprensa e várias grandes empresas possuem contrato com a Mind e não tem interesse que isso seja exposto, assim como não havia interesse nenhum que a empresa Blaze, exposta pelo mesmo Daniel Penin, não fosse denunciada pela grande imprensa, não fosse denunciada por grandes influenciadores e nós conseguimos fazer com que esse caso chegasse por meios de pressão das redes sociais, finalmente, até os veículos tradicionais de comunicação. Da mesma maneira, é importantíssimo que a gente divulgue, que a gente compartilhe e esse meu vídeo em especial é pelo risco que todo esse contexto, que todo esse caso, que todos esses fatos que ocorreram podem levar à volta da pauta do texto do PL 2630, que é o PL da censura que a gente tanto lutou. Derrotamos a urgência na legislatura passada. Nesse ano, por duas vezes, num período, nós pressionamos tantos parlamentares que votaram a favor da urgência, que o mérito do projeto, que o texto do projeto final sequer foi votado, porque o próprio relator do texto, o deputado Orlando Silva, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, perceberam que não teriam maioria para aprovar. E, da mesma maneira, no final do ano passado, tentaram mais uma vez, por causa dessa pressão do Palácio do Planalto e, por pressão também do Supremo Tribunal Federal, pautar esse projeto ou pautar outros projetos que não tinham nada a ver com regulamentação de rede social, mas que eles colocariam o texto do PL da censura, como o que a gente chama de jabuti, como uma matéria estranha ao projeto. Bom, vamos primeiro por partes. O primeiro ponto central a ser colocado, muito resumidamente, é toda essa cadeia que foi exposta pelo Daniel Penin. Basicamente, o que ele demonstrou é que diversos influenciadores, os maiores influenciadores do país, as maiores páginas de fofoca estão sob o guarda-chuva de uma mesma empresa, que é a empresa Mind. E essa empresa já, inclusive, foi denunciada por várias vezes, páginas que ela administra de terem disseminado notícias falsas. O caso mais recente e o caso mais flagrante foi justamente aquele que causou o suicídio de uma menina, mas não foi o primeiro caso. Diversos outros casos de disseminação de notícias falsas sobre a guerra na Ucrânia, disseminação de notícias falsas sobre políticas públicas do governo, eu me lembro, no início do ano, quantas páginas de fofoca não colocaram que era falso que o governo Lula estaria tributando a importação de compras online de pessoas mais pobres, estaria impondo uma taxação ilegal em cima das pessoas mais pobres, inclusive com o apoio da própria primeira-dama Janja, dizendo que a tributação não seria para o consumidor, seria só para as empresas. Primeiro que isso já é uma contradição nos seus próprios termos. Não existe isso de você tributar a empresa e não tributar o consumidor. A empresa vai repassar no preço final do produto aquele imposto. Mas ainda assim, mesmo em tese, mesmo na teoria, ela estava errada, estava disseminando uma notícia falsa, porque imposto de importação, quem paga é sempre o consumidor. É o consumidor de compras online que paga o imposto de importação diretamente. Esse imposto não é pago pela empresa e depois repassado para o consumidor, é pago diretamente pelo consumidor. Só para citar um exemplo, né? Inclusive, eu fiz aquela batalha que desmoralizou completamente na Advocacia Geral da União, que tem status de ministério, e você tem a nomeação aí do famoso Messias, que é o cara que levou o termo de posse de ministério, para o Lula assumir a Casa Civil quando a Dilma estava exercendo o segundo mandato, para o Lula fugir da investigação da Operação Lava Jato. Esse sujeito foi nomeado Advogado Geral da União e criou o chamado Ministério da Verdade. Ele criou uma estrutura dentro do governo para fazer o policiamento daqueles que estariam espalhando notícias falsas em relação a políticas públicas do governo. Pois muito bem, para provar que isso seria apenas uma ferramenta de perseguição política contra os adversários do governo Lula, eu fiz diversas representações mostrando notícias falsas espalhadas pelo próprio presidente Lula, por ministros do governo, e em nenhum dos casos, nenhum deles foi punido, nenhum deles foi processado pela Advocacia Geral da União, que acabou ficando absolutamente desmoralizada. A gente conseguiu destruir esse Ministério da Verdade, mostrando a sua contradição e mostrando que é um instrumento de perseguição política. Pois muito bem, exposta toda essa rede de influenciadores que, dentro da patota das esquerdas, cancelam aqueles que não topam fechar contratos com a Mind, que não topam jogar o jogo desses influenciadores e de todas essas páginas que são administradas por essa empresa. Todos esses adversários políticos e adversários comerciais são cancelados e alvos de notícias difamatórias, de notícias criminosas, falsas, divulgadas contra eles, ao mesmo tempo em que a própria empresa admite que quando um influenciador deles é cancelado, fala algo e começa a sofrer um linchamento virtual por aquilo, eles possuem tamanho poder, tantos seguidores, tantas páginas sobre a sua administração, que eles próprios descancelam a pessoa, ou seja, eles acionam as outras páginas que eles detêm, eles acionam os outros influenciadores para fazer com que a imagem daquela pessoa seja lavada, por assim dizer. E os próprios administradores dos perfis desses influenciadores de esquerda, que quando são cancelados sofrem essa intervenção da Mind com esse gerenciamento de crise, também passam por diversos moderadores que sistematicamente apagam os comentários em todas essas páginas, em todos esses perfis de influenciadores, que sejam negativos à imagem desses influenciadores. Ou seja, este é o verdadeiro gabinete do ódio, esta é uma verdadeira rede articulada, diretamente ligada ao governo, já há notícia inclusive da revista Oeste, que teria havido um repasse de um milhão de reais para páginas ligadas a essa empresa, eu exigi explicações e terei resposta muito em breve de todos os ministérios para saber centavo por centavo o que foi enviado para qualquer uma dessas páginas administradas por essa empresa, ou para a própria empresa de maneira geral. A gente já sabe, o Daniel Penin já colocou várias e várias empresas, o Itaú, a XP, a Globo, contrataram a Mind para divulgar os seus produtos, os seus serviços, algumas conhecendo as práticas nefastas e maléficas na Mind, outras não conhecendo. Daí a necessidade tão grande da gente divulgar e compartilhar esse vídeo, o meu vídeo, o vídeo do Daniel Penin, para expor para todas essas marcas, aqueles que estão fazendo anúncios de boa fé e colocando dinheiro nessa máquina de destruição de reputação, precisam saber que estão financiando a destruição de vidas, precisam saber que eles não podem associar a marca deles a páginas que incentivam a difusão de notícias falsas que acabaram, infelizmente, na morte de uma jovem. Para além de tudo isso, criou-se uma pressão, e vamos lembrar, todas essas páginas administradas por essa empresa sempre defenderam o PL da censura, o PL que dá poder para que o governo ele possa criar um órgão gestor das redes sociais e criar um verdadeiro tribunal da verdade com base no viés ideológico de quem ocupa o poder e de quem indica as pessoas para esse comitê que vai fazer essa administração e essa supervisão das redes sociais. Então, coincidentemente, as únicas pessoas na rede social defendendo a completa destruição da liberdade de expressão nas redes sociais são esses perfis ligados ao governo. Óbvio, esses perfis nunca seriam censurados porque teriam amizades e contatos dentro do governo Lula para impedir que qualquer de suas postagens fossem condenadas neste tribunal da verdade que seria criado pelo governo. Essa própria difusão criminosa de notícias falsas que levou a um suicídio, se fosse qualquer página de direita, qualquer político, qualquer influenciador de direita que tivesse levado uma pessoa à morte por causa da difusão de notícias falsas, eu não tenho a menor dúvida de que esse sujeito já teria preso preventivamente, de que já teriam pedido uma denúncia do Ministério Público, de que ele já teria com a prisão decretada pelo Poder Judiciário, que saia até pelo Supremo Tribunal Federal, e que esse sujeito já estaria lá, mesmo antes de ser condenado, já cumprindo pena, já cumprindo tempo de cadeia. Mas, como são pessoas extremamente poderosas e influentes dentro do governo Lula, e a gente sabe da influência que o governo Lula tem, especialmente sobre o Supremo Tribunal Federal, até agora não aconteceu absolutamente nada com ninguém. Pelo contrário, tem uma verdadeira operação abafa para influenciadores e empresas apagando páginas, privando páginas. O próprio site da Mind tirou todas as páginas de fofoca que ela administra da sua página oficial, mascarando, escondendo a verdade dos seus seguidores, especialmente dos seus patrocinadores. Todo esse movimento está voltando agora, eles estão tentando fazer do limão uma limonada. Agora que nós estamos conseguindo expor essa rede de difusão de ódio de notícias falsas por parte das esquerdas, com financiamento indireto por parte do governo Lula, eles querem utilizar isso para falar tá vendo como fake news faz mal? Por isso a gente precisa aprovar o PL, que eles chamam da fake news, mas é o PL da censura, para acabar com isso, para que esse tipo de coisa não aconteça. Ou seja, eles próprios divulgam uma notícia falsa, eles próprios sempre defenderam esse PL da censura, eles difundindo essas notícias falsas, sabendo que apenas os seus adversários, os seus inimigos seriam perseguidos pela lei, e eles jamais seriam atingidos, e agora eles próprios que causaram o problema querem impor essa censura para pessoas que não causaram problema nenhum, para pessoas que não difundiram notícia falsa, para pessoas que não têm redes sistemáticas de lucrar com base na desgraça da vida alheia e notícias falsas da vida alheia. Então nós precisamos lutar contra a volta do texto do PL da censura. E veja só, eu estou diretamente ligado a esse assunto, primeiro, porque vocês já sabem da minha atuação em defesa da liberdade de expressão, em defesa da democracia que nós temos nas redes sociais para nos expressarmos, sou diretor de redes sociais da Frente Parlamentar Digital, a Frente Parlamentar principal articuladora, responsável por dizimar o PL das fake news, produzir as notas técnicas para os parlamentares, divulgar o nome dos parlamentares que estão se posicionando a favor do projeto, justamente para mudar a ideia deles, e mudar o voto deles, enfim. Mas não só por causa disso, porque está se aventando nos bastidores de Brasília a possibilidade de se votar um projeto de minha autoria, que é um projeto sobre inteligência artificial. No meu projeto sobre inteligência artificial, eu proíbo que você use a inteligência artificial para fazer deepfake, que é quando você usa inteligência artificial para simular que uma pessoa está falando ou fazendo alguma coisa, quando na verdade aquela é uma imagem e um áudio gerado por inteligência artificial. Ou seja, eu basicamente coloco uma punição para a pessoa que cometer uma fraude, que cometer um estelionato, que enganar uma pessoa com finalidade eleitoral, com finalidade comercial. Eu basicamente, né, vou ser manipular a imagem de uma pessoa. Por exemplo, você vai lá, faz um vídeo, né, como se o Kim Kataguiri estivesse lá, né, pega a imagem, pega a minha imagem, pega a minha voz, e faz um vídeo como se eu tivesse, sei lá, declarando apoio ao pé da censura. E aí saio divulgando isso como se fosse verdade, como se fosse um vídeo verdadeiro. E como se não fosse uma imagem minha gerada por inteligência artificial e como se não fosse a minha voz gerada por inteligência artificial. Isso eu, eu criei um PL para punir esse tipo de prática já prevendo que ela vai ser cada vez mais recorrente com o avanço da inteligência artificial. Pois muito bem, esse projeto tem absolutamente nada a ver com censura. Trata-se de punir um criminoso que utiliza uma imagem de outra pessoa para fazer com que aquela pessoa, tipo, vamos supor, pega a imagem daquela pessoa como se ela estivesse atropelando uma pessoa, como se ela estivesse cometendo algum crime, assaltando uma pessoa, como se ela estivesse falando, incitando, né, o cometimento de algum crime. Não tem absolutamente nada a ver com censura e absolutamente nada a ver com regulamentação de rede social. Só que eu tenho ouvido que querem utilizar este meu projeto para nomear um relator. O processo legislativo é importante vocês entenderem. O autor do projeto, ele não decide o que fica escrito no projeto final. Quem decide é o relator. Se o relator do projeto quiser, ele pode mudar completamente o sentido do projeto. Se eu coloco, ah, eu estou proibindo cadeiras no meu projeto, o relator pode mudar o texto para eu estou permitindo cadeiras. Então, todo o projeto pode ser mudado pelo relator. Então, o que está acontecendo? Está tendo uma guerra hoje nos bastidores para nós nomearmos um relator de direita para o meu projeto, para que este meu projeto não seja utilizado para incluírem o texto do PL da censura dentro desse meu projeto de inteligência artificial e tipo fake. Porque eu já avisei, se o relator de esquerda for colocado nesse meu projeto, colocando um jabuti do PL da censura, eu vou votar contra o meu próprio projeto. Eu vou obstruir o meu próprio projeto, porque não foi para isso que eu o fiz. Então, nós estamos lutando agora, inclusive, um conto com o apoio importantíssimo, que é do vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Sostenes Cavalcante, que tem defendido abertamente que nós tenhamos um relator de direita que esteja alinhado comigo, que esteja alinhado com a liberdade de expressão e que não defenda nenhum trecho do PL da censura. Essa articulação, nós precisamos ficar atentos, eu preciso da ajuda de vocês, para que a gente já entre em fevereiro, no começo do ano legislativo, já com a pressão popular pronta, engatilhada, para a gente barrar qualquer tipo de jabuti do PL da censura, seja incluído no meu projeto ou em qualquer outro projeto que eles queiram colocar e enfiar o texto de última hora para nos pegar desavisados. Não vão nos pegar. Eu já estou avisando desde agora e pedindo para que você compartilhe, justamente para a gente evitar esse tipo de catástrofe. E um recado final, eu esqueci de falar no início, como sempre, o pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir para a nossa maior batalha, para a nossa maior luta de 2024, que é já derrotar o petismo, derrotar o psolismo, já prevendo que São Paulo será o principal palanque para as eleições de 2026, me ajude com o projeto Muda São Paulo, me leve para o seu bairro, me leve para a sua comunidade, que a gente vai escutar os problemas, que a gente vai compartilhar em vídeo todos os problemas da sua comunidade, escutar, bater um papo e trazer ideias para o nosso plano de governo. Um abraço e até mais. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. tentativas E aí ao